O local já foi palco de vários acidentes devido a falta de sinalização vertical e horizontal. Inclusive, tema de muitas reportagens sobre a precariedade das faixas que antes estavam apagadas, causando todo o tumulto. O cruzamento fica próximo a Praça Lions Club no bairro Marajoara, mas depois de várias reclamações dos usuários, enfim, a sinalização foi revitalizada. Os acidentes aconteciam, na maioria das vezes, pela falta das faixas que estavam sem pintar, indicando que aqui há uma parada obrigatória. Os condutores que transitavam por essa via argumentavam que estavam à direita e que a preferência era deles. Já os que transitavam por aqui alegavam que estavam na via preferencial. Mas agora a situação é diferente. A faixa está devidamente pintada. Eles vão ter que respeitar, mas nem sempre isso acontece. A Teotrans, junto com os militares do pelotão de trânsito, estará fiscalizando os condutores que, porventura, não obedeçam o sinal de parada obrigatória. Estou colocando a orientação ali para dar preferência para quem vem aqui nessa via. E a gente vê que o pessoal tem feito muita irresponsabilidade, principalmente os motoqueiros, não param ali, não respeitam a sinalização horizontal. Então, a gente acaba parando aqui e pedindo para o pessoal orientando a questão das infrações. Se a gente for fazer infração, seria gravíssima. Então, a gente está dando orientação a não fazer e a respeitar a sinalização, mesmo que seja ela horizontal. Além da faixa, há os dizeres, pare. Então, todos os condutores que estiverem circulando por ali são obrigados a parar. Obrigatoriamente, tem que parar. A sinalização não é só a vertical, a horizontal também gera autuação, gera multa. Alguns acidentes já foram registrados aqui. O senhor acredita que com essa sinalização agora revitalizada vai diminuir um pouco? Com certeza. Apesar de que as pessoas não olham a sinalização, nós estamos aqui para inibir essa questão das autuações também.